E aí galera, Alexandre Labs aqui, e chegaram os novos eventos baseados no filme de Monster Hunter, meus amigos. Nesse vídeo a gente vai fazer o primeiro deles, que se chama aqui, O Novo Mundo, ok? É uma missão solo, pede aqui pra gente ir pra área 8, o cliente é uma ranger, e a descrição, parece que voltei para esse mundo, mas cadê aqueles dois? É melhor ir procurá-los, nessa missão você jogará como Artemis, ou seja, uma missão solo, que tudo indica aí, vai ser um pouco mais narrativa, né? Deve seguir mais ou menos a mesma pegada lá do The Witcher, a gente vai fazer essa missão, em um vídeo separado eu faço a segunda missão, que é Ao Nosso Mundo, beleza? Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LepsTV, Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal, e se não quiser perder nada, lembra aí do sininho do YouTube, pra ele te mandar as notificações. Dito isso então, meus amigos, vamos lá! É o seguinte, eu tô jogando aqui no PS5, eu vou publicar aqui a missão, E pela descrição, né, assim que a gente abre o jogo, o jogo já fala sobre essa missão, aparentemente a gente não tem cantina, não pode usar a nossa build, né? Vai ter que usar uma build pré-customizada já do próprio evento, como é de costume, né? Que nem quando veio o The Witcher aí, já jogava com a buildzinha do próprio Geralt. Eu já publiquei aqui a missão, vou deixar inclusive os loads, pra vocês terem uma noção, Tô jogando aqui no PS5, ok? Direto do DualSense, e começou! Ó, começa com aquela tempestade que a gente viu, inclusive no trailer, né, que anunciava esse evento. Tudo indica, ela acaba de fazer uma viagem do mundo dos humanos para o mundo Hunter. A gente vê aí como é que ficou mais ou menos a... Parece que eu me tornou aqui, tá bom? A modelo da Mila, transformada pro jogo, né? E eu acho que ficou bem maneiro. Desde os trailers, já dava pra ver que ficou muito bacana, né, a renderização dela no jogo. Um pouquinho de narrativa, conforme eu já imaginava, já que a quest é solo. Normalmente quando é solo é porque eles focam em cutscenes e essas coisas assim, né? Contar alguma história. Ela tá avaliando o acampamento, eu tô sozinha. Acho que dá pra usar isso. O Almirante. A gente viu o Almirante lá no filme também, né? Aqui ele não é, ela pergunta aí. Aí de fato a missão começa. Então a gente vai poder trocar de arma, menos mal. Não é obrigado a jogar só com as duplas lâminas, né? Vamos dar uma olhada aqui na caixa de itens. Dá pra pegar algumas coisas. Vamos ver se dá pra comer. A cantina tá realmente bloqueada. Vou pegar uma pedrinha aqui. Guialumes, vamos ver aonde eles vão. Beleza. Então vamos seguir os guialumes. Apsiros. Apsiros. Eles não foram tão amigáveis assim antes. Deixa eu só conferir aqui. É, o volume tá ok. Ia ver se o volume do joguinho tá muito alto. Essa água. Não tem nenhum monstro dentro, graças a Deus. Aparentemente ela mesmo dublou, né? Uma caverna. Não parece que há um vinho dentro. É melhor ficar longe, só por precaução. Eu acho que eles pediram pra gente dar um passeio pelo mapa mesmo, propositalmente, né? Nada além de Roshits por aqui. Como ela meio que chegou nesse mundo. Ela meio que tá conhecendo, né? Nunca vi um monstro assim. Tô com mau pressentimento. Mas gostei bastante, ó. Da renderização dela, ó. Ficou bacana, né? Já dá pra gente ter uma noção que a engine do Rode ficou legal. E é curioso pra saber o que eles vão conseguir evoluir na próxima geração de consoles, né? Pegadas. Oh, o bichão aí. Igual lá no filme, né? Aparece. Vamos ver aqui os itens. Ok, enough exploring. Se você quiser combater, eu te dar. Não acho que eu vou voltar tão rápido. Toma mais uma porrada. Calm Down. Love hiding in the sand, huh? Opa, não deu tempo de usar a cápsula de grito. Tá brabão, tá brabão, hein? Eu estou cansada de você, cara. Toma! Eu tenho algumas recordes de Screamer na minha power channel que eu posso usar. Ah, eu errei o Screamer Squad. Opa! Eu ainda tenho alguma fiação em você. Estou precisando de uma fiação. Opa! Eu nunca vou observar um Ranger. Não tem nada de ver, não é? Não estou indo para a frente. Caramba! Talvez eu posso matar mais. Opa, não tenta voltar na nossa criação aqui. Tô pensando. Cuidado, cuidado, cuidado! Voltou! Eu posso te levar por mim. Opa! Não pense que eu vou abaixo tão rápido. Ei, calma. Opa. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. O que aconteceu? Derrubado? Deu uma catecinha ali do nada, né? Amirante, parece que você controlou a situação. Ótimo, você também voltou. Nunca te vi antes. Você está com a quinta frota? Ou com a sexta? Espera. Existe uma sexta. O que está acontecendo? Você pode falar minha língua. Eu sei que você não pode. O que você está falando? Nunca ouvi uma língua assim antes. Enfim. Que coisa imensa. É ele. Pode ir para a base com o resto da quinta. Ei! Onde você está indo? O que você está fazendo? Você não me deixou! Chocolate. Agradecimento deixado no acampamento por Artemis. Leve-a ao ferreiro para receber uma surpresa. Reperem uma quantidade razoável de vida. Oh, show! Nova missão de evento Master Ranking ao nosso mundo. Novo plano de fundo mundo cinematográfico. Nova pose Caçador Corajoso. Uma nova expressão. 27 foi adicionado ao seu cartão de guilda. Show de bola! Vamos entregar aqui para o ferreiro. Corjear equipamento. Está aqui. Vamos vir aqui em armadura. Armadura de Artemis. Basicamente, as skills que ela dá desempenho máximo. Um nível de tampões. Dois engastes nível 1. Tampões nível 2. Aumento de regeneração. Engastes nível 1 também. Temos reforço de vida. Tampões. Cinturão de Artemis. Resistência flagela. Aumento de regeneração. Resistência atordoamento. Resistência veneno. Cara, basicamente isso aqui é uma armadura para quem está começando Iceborne. Excelente, diga-se de passagem, né? Ou seja, vai evitar rugido de boa parte dos monstros. Evitar flagelos aí também, né? Se você tiver pelo menos uma joia. Aí o flagelo vai acabar bem rápido. Tá ótimo, né? Vamos ver aqui. A gente já tem os itens necessários para fazer todas as partes. Ó. É. Você já ganha o suficiente para fazer todas. Tá vendo? Basicamente é isso. A gente já pode fechar o nosso primeiro vídeo aqui. Eu trago a segunda quest aí para vocês num vídeo separado. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar aí com um likezinho. Ou deslike também, se você não gostou. Se você curtiu, não esquece de fortalecer. Deixar um comentário aí sobre a quest em si. O que você achou. Se você está começando Iceborne, já fica a dica de uma armadura excelente. Para você começar aí o jogo. Beleza? Então é isso. Não esquece de conferir aí a descrição do vídeo. Lives rolando lá na roxinha. Se você ainda não está seguindo, segue lá para dar uma moral. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto